Todas as informações sobre a mudança de estratégia para pedir o registro, registro definitivo da vacina e não mais autorização para uso emergencial. Segundo o governo paulista, cientistas sinalizaram que 170 voluntários foram infectados pelo novo coronavírus na fase 3 da pesquisa e esse é um número maior do que o mínimo necessário. Os dados que seriam enviados amanhã à Anvisa pelo Instituto Butantan, eles contemplavam testes que foram feitos com um número menor de voluntários. Então, portanto, eles demonstravam aí um cenário preliminar. Então, de acordo com o governador João Doria, informações mais robustas devem garantir maior confiabilidade na análise da taxa de eficácia. A gente lembra que para qualquer vacina contra a Covid-19 é preciso, para ser aprovada aqui no Brasil, apresentar uma taxa de eficácia de pelo menos 50%. Então, com a documentação completa, Heraldo, o Instituto Butantan vai então pedir o registro definitivo da Coronavac. Só que, ao mesmo tempo, a Sinovac, que é o laboratório chinês, pretende fazer isso lá na China. Então, pedir o registro da Coronavac na China. Pedir o registro da Coronavac na China. Muita gente ficou frustrada com essa decisão do governo paulista de adiar a entrega da documentação dessa fase 3 da pesquisa para a semana que vem. Todo mundo aí estava na expectativa para saber qual é a taxa de eficácia da vacina, mas essa foi, sim, uma decisão estratégica. Então, o processo de aprovação da Coronavac na China deve ser mais rápido do que aqui no Brasil. Então, o processo de aprovação da Coronavac na China deve ser mais rápido do que aqui no Brasil. E se a vacina for aprovada lá, a Anvisa aqui terá, então, por força de lei, a obrigação de apresentar aí um parecer sobre a Coronavac em, no máximo, 72 horas.